Campeonato Paulista, Corinthians e 15 de Jaú. Edmundo é derrubado na área, mas o juiz José Carlos Marcondes marca fora. Nenhum problema, afinal a cobrança é de Marcelinho e 1 a 0 pro Timão. Marcelinho repete a dose no segundo tempo, outra falta, outro gol. Final Corinthians 2, 15 de Jaú 0. Marcelinho é o artilheiro do campeonato com 6 gols.